Como a população global reagiria se soubesse que existe vida inteligente alienígena? Será que a humanidade ficaria preocupada? Os aliens seriam risco para a humanidade? Pois acredite, a NASA já trabalha em parceria com teólogos. Tudo para preparar aos poucos a humanidade para uma provável descoberta futura sobre a vida alienígena. Opa, eu sou o Alexandre Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando o seu like nesse vídeo que ajuda bastante. E se você gosta de histórias, notícias e curiosidades, então se inscreva aí. NASA Um dos maiores órgãos que procura vida fora do planeta Terra. Até o dado momento, há vários estudos em andamento e centenas e milhares de planetas extraterrestres descobertos. Planetas esses que podem abrigar vida semelhante à daqui da Terra. Apesar de vários relatos sobre a aparição alienígena tem se intensificado nos últimos tempos, ainda assim, não é possível provar que vida inteligente alienígena existe. Mas mesmo assim, a NASA possui um órgão onde teólogos debatem sobre o provável contato futuro. E até mesmo estudam maneiras sobre a forma adequada para falar e preparar a humanidade. Tudo para que se um dia descobrir vida alienígena, para que seres humanos possam não entrar em pânico. A NASA faz encontros secretos com teólogos e cientistas desde o ano de 2016. E só foi descoberto agora, recentemente, no final do ano de 2021. E você sabia que a NASA já investiu mais de um milhão de dólares a fim de fortalecer parceria entre a fé e a ciência? É, pois acredite. De fato, a NASA queima grana para vasculhar a fim de encontrar vida alienígena. Um dos exemplos mais claros são as sondas no planeta Marte e também sonda orbitando o planeta Júpiter e Saturno. Mas será que toda essa grana gasta para procurar vida inteligente fora da Terra, será que tudo isso é em vão? Local onde eles se reúnem seria a CTI, que são siglas para a palavra inglesa de Center for Theological Inquiry. É, deve-se pronunciar mais ou menos assim, mas está aqui escrito na tela, caso você queira pesquisar mais a fundo. CTI é onde os cientistas, teólogos e políticos influentes, lá eles discutem a melhor maneira de como informar a população sobre a possível descoberta de vida alienígena, inteligente. E é aqui que fica a dúvida, aquela pulguinha atrás da orelha, será que a NASA já sabe de algo e não quer nos contar? E se a vida inteligente alienígena não fosse uma possibilidade? Então por que a NASA investe tanta grana para projetos desse porte? E se descobrirmos de fato vida alienígena no seu ver, como a população reagiria? A fé seria abalada? Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aí no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. E tamo junto, até a próxima, tchau!